Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo será a resenha de um livro, Comer, Rezar, Amar. Esse livro é escrito por Elisabeth Gilbert. Ele foi editado para o Brasil, para a Editora Objetiva, em 2008. Contém 342 páginas e ele conta a história da própria Elisabeth Gilbert, quando ela viaja a três países em busca de um autoconhecimento. E no livro ela se chama, pelo apelido que ela tem desde pequena, de Liz. Então, conforme eu for resenhando o livro pra vocês, a gente vai chamar ela de Liz. Aqui daí coloca a busca de uma mulher para todas as coisas da vida. Na Itália, na Índia e na Indonésia. Seja também a heroína da sua própria jornada. Aí aqui nós temos um pouco sobre a Elisabeth Gilbert. Liz, ela tem uma vida aparentemente perfeita. Ela tem um marido, ela tem uma casa, ela tem emprego. Só que ela não tá satisfeita, ainda falta alguma coisa. Então, um dia ela tem uma crise de pânico. Ela fica de madrugada no banheiro da casa, chorando, chorando. E tentando conversar com Deus, querendo ajuda, alguma coisa, pra que ela pudesse se encontrar. Então, depois que ela tem essa crise, ela resolve pedir o divórcio. E esse divórcio foi bem complicado. E logo que ela ainda tá nesse divórcio complicado, ela se envolve com uma outra pessoa. Que também não deu certo. Foi só tortura, sofrimento de novo. Então, com todas essas turbulências que tá passando, a Liz, ela resolve planejar uma viagem. Pro qual ela vai pra Itália, pra Índia e pra Indonésia. E ela quer passar por esses três países pelo período de um ano. Então, como esse livro é contado pela própria Elisabeth, a Liz, ela faz as suas viagens um diário. Então, o livro é como se fosse um diário as suas memórias. A partir de então, o livro foca nas viagens dela. E não no marido, no divórcio, com esse relacionamento que ela teve, que não deu certo. Aí, foca mesmo nas viagens, em tudo que ela passou, as experiências dela. Começa a ficar bem interessante. E é como se você estivesse lendo algo que uma amiga sua escreveu. Porque ela é bem sincera mesmo. Ela coloca ali os seus pensamentos bem íntimos. Quando ela está na Itália, ela resolve que vai se deliciar com a culinária italiana. Que ela não tá nem aí se ela vai engordar ou deixar de engordar. Ela quer é comer bem. Sentir o prazer de comer, de não ficar com a culpa, que vai engordar, que não sei o quê. Ela quer se sentir feliz comendo. Enquanto ela está na Itália, ela come muita pizza e muita coisa gostosa. E também ela conta, sim, que ela foi num lugar bem afastado da Itália, uma cidadezinha e tal. E que lá ela comeu a melhor pizza que poderia comer. E também, ali sempre teve vontade de aprender o italiano. Então, na Itália, ela tenta aprender o italiano. Aí ela gosta muito da palavra atravessarmo. Aí ela fica no livro. É engraçado, tudo que ela vê assim, que ela acha que ela pode usar essa palavra, ela fala atravessarmo, atravessarmo, atravessarmo. É muito engraçado e ela fica tão feliz de estar aprendendo o italiano, de estar conseguindo conversar com as pessoas. E isso dá ainda um prazer pra ela junto com a comida que ela só tá comendo lá. E na Itália, ela conheceu pessoas muito interessantes, histórias de vidas interessantes. E que foi ajudando ela a o auto-se encontrar, o auto-conhecimento. E também uma coisa importante que ela aprendeu, um pouco o espírito italiano, de aprender a apreciar as coisas simples. Ela tinha essa dificuldade e lá ela conseguiu aprender isso. E detalhe, gente, ela engordou 11 quilos na Itália. Pensem... Ah, eu também engordaria, gente, comendo pizza e aquelas comidas deliciosas italianas. Também queria viajar pra Itália, viu? Quero viajar pra Itália, eu vou viajar pra Itália. Então, na Itália, ela conseguiu superar já um pouco a questão do divórcio, porque o divórcio ainda não é bem visto, ainda mais quando é a mulher que pede o divórcio. Então, ela conseguiu se perdoar um pouco, mas ela ainda precisa de mais. Então, ela vai para a Índia. Na Índia, ela fica dentro de um Ashman. Acho que é assim que pronuncia, gente. Me desculpe se eu estiver falando errado. Ashman. Então, ela fica 4 meses dentro desse Ashman. Essa comunidade tem um líder religioso. Então, ela tenta absorver o máximo de conhecimento que ela pode desse líder religioso pra ajudá-la. E durante esse Ashman, ela tenta encontrar a sua paz interior. Com mantras, ela tem uma certa dificuldade com alguns mantras que foram ensinados a ela nessa comunidade. Mas, mesmo assim, ela é persistente e quer conseguir se encontrar a sua paz interior e tudo com os mantras que eles ensinam nesse Ashman. Então, é uma passagem bem interessante. Mostra uma cultura bem diferente daqui do Ocidente, né? E esse momento serviu muito pra ela, pra um autoconhecimento e pra ela conseguir aí se perdoar das coisas erradas que ela fez, que ela ficava se punindo muito, da questão do divórcio dela que ainda tá assim... Por mais que ela tá viajando, mas ainda tá muito difícil. Aí, depois dos 4 meses no Ashman, ela vai para Bali, na Indonésia. Em Bali, ela conhece um xamã, que é chamado de xamã lá em Bali, que é uma pessoa religiosa, que tem um autoconhecimento religioso da região. Então, ela faz uma troca com esse xamã. Ela ensina inglês pra ele, porque ele queria muito aprender inglês e ele já é um senhorzinho. Em troca, esse senhorzinho ia ensinar a ela a meditação da Indonésia, que é diferenciada da Índia. Então, ela queria carregar também esse conhecimento da meditação diferenciada de um país pro outro. E esse xamã, o nome dele é Ketutti. E o engraçado é que lá na região de Bali, muitas pessoas têm os mesmos nomes. E o que diferencia uma pessoa da outra são os apelidos. E também em Bali, como assim, na Itália e na Índia, ela conhece pessoas legais, pessoas amigas, que fazem uma amizade com ela e ela aprende muito as histórias de vida. Em Bali não foi diferente. Ela conheceu uma curandeira e elas, assim, passam muitas necessidades. E Liz consegue ajudar essa família de uma forma muito bacana. E fora com essa curandeira que ela conhece, também ela conhece numa outra festa que tem na região, o Felipe, que é um brasileiro, é uma pessoa madura, mais velha que ela, que também saiu de um divórcio, de um casamento de anos, com filhos e tal. A Liz não tem filhos com o primeiro casamento que ela teve, né? Então, lá em Bali, ela conhece o Felipe e encontra um amor diferente. Porque a Liz sempre foi muito impulsiva. Então, quando ela, tanto na adolescência como já um pouco mais mulher, quando ela amava, se apaixonava, era muito. Ela se doava demais. Ela era o extremo. E com o Felipe, ela aprendeu a ter um amor maduro, um amor mais centrado, mais tranquilo. Então, eles começam a ter uma amizade. E dessa amizade, surge um relacionamento. Então, esse livro, ele é muito bacana. Porque como são memórias reais, então você pode refletir sobre as coisas da vida, como ela escreve bastante passagens ali, ela conta bastante histórias das pessoas com quem ela está convivendo. Você aprende muito. Porque são experiências reais, pessoas reais. Como ela menciona no livro, ela troca a maioria dos nomes para não constranger ninguém. Mas você consegue refletir muito, baseado nessas histórias que são verídicas. Então, isso é bem bacana. Fora que você aprende outras culturas, porque ela está lá para o Oriente. Então, você encontra uma cultura bem diferente. Coisas que você não vê por aqui. Então, eu gostei bastante pelo fato desse enriquecimento cultural também que o livro pode trazer para nós. Aí, uma das frases interessantes no livro, eu vou citar aqui para vocês. Você precisa escolher os seus pensamentos, assim como escolhe as suas roupas. Se você pensa bem, faz todo sentido. Porque o pensamento, ele atrai. Ele é forte. Então, começar a pensar certo, em coisas certas, com certeza vai ser muito melhor para o seu dia a dia. Uma outra passagem que eu achei bem interessante também aqui no livro, suas emoções são escravas dos seus pensamentos. E você é escravo das suas emoções. Também é algo bem bacana da gente refletir. Então, deixa a dica desse livro aqui para vocês. Se você gostou da resenha desse livro, me diz aí nos comentários que eu vou ficar bem feliz e aguardando os comentários de vocês, tá bom? Também temos uma playlist aqui no canal com mais resenhas de livros. Dá uma passada, quem sabe você gosta de algum outro livro e assiste aqui, tá? Beijo, beijo. Tchau.